Olá! Meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, mais uma vez, não é? A Pró está aqui para mais uma videoaula. E aí, estão preparados? Estão aí, ó, com os olhos, os ouvidos atentos a todo o conteúdo, as explicações, as orientações que a Pró vai passar nesta videoaula? Pois é, se não tiverem aí, ó, se atentem, né? Prestem atenção, material na mão, caderno, lápis, para notar aquilo que for necessário. E a Pró gostaria de pedir que vocês aí estejam, né, prestando atenção, estejam atentos para conseguirem, né, mesmo que distantes aí, conseguirem dar continuidade com as atividades que a sua própria professor prepara, tá certo? Então, vamos lá saber sobre o que nós vamos estudar na videoaula de hoje. Olha só, a nossa aula agora é de linguagens e nessa aula de linguagens nós vamos, ó, estudar sobre oxítonas. Olhem só, essa palavrinha aí, essa definição, não é? Essa classificação de palavras está aí já fazendo parte de algumas aulas que a gente já viu anteriormente e a gente está observando, né, como as oxítonas, elas são aí acentuadas. A gente já aprendeu que oxítona é uma classificação das palavras em relação à sílaba tônica, que é a sílaba que a gente expressa, que a gente fala aí com entonação de maior força, com mais intensidade. Mas vamos lá continuar, né, observando aí algumas regras que nos ajudam a entender se determinadas palavras vão receber acento ou não e também identificar qual a sílaba tônica nas palavras aí, nas diversas palavras que compõem a nossa língua portuguesa. Para iniciar aí, né, e a partir de uma palavra que vocês vão logo entender qual é e vai, a gente vai estudar as regras sobre a acentuação das palavras oxítonas dessa palavra e de outras palavras também. A prova vai iniciar aí com o vídeo falando da palavra de destaque aí que vai dar início à nossa aula. Então preste bastante atenção sobre as curiosidades que esse vídeo traz. Então olhem só, você sabia? Atenção para a entrada de vossa majestade, o abacaxi. Nosso magnânimo protagonista não é um só. Te explico melhor. Ele é um conjunto de pequenas frutas, uma ou duas centenas delas aglomeradas. É o que se chama de infrutescência. A soberania de vossa alteza é evidenciada na estética de suas folhas superiores, formando sua poderosa coroa. As maravilhas de seu reinado revelam-se na sua suculenta, refrescante e, sinceramente, indescritível polpa. Nativo da região onde hoje fica o Paraguai, ele foi espalhado por toda a América pelos índios guaranis. Dizem que ele também já existia em Madagascar. Contam que quando Cristóvão Colombo chegou no Novo Mundo, o fruto foi oferecido num gesto de boas-vindas. Não à toa, na corte europeia, o abacaxi transformou-se em iguaria e era oferecido como símbolo de hospitalidade aos convidados da realeza. Testemunho da exuberância tropical, ele passa a ser representado incansavelmente pelas belas artes. Hoje, é figurinha fácil em itens de design e estamparias. Em Porto Rico, era tradição acender fogueiras junto às plantações do abacaxi. A fumaça delas fazia com que todos eles florescessem ao mesmo tempo. Aqui no Brasil, a expressão descascar um abacaxi significa ter um problemão. Ah, mas que injustiça com vossa alteza. Já pensou tudo que passará na sua cabeça na sua próxima receita com este estupendo protagonista? Sua mesa é sua casa. Esse é seu abacaxi de cada dia. Contemple e aprecie. Pronto. Diante aí das informações, das curiosidades sobre o abacaxi, vocês já estão aí percebendo, né? Da qual palavra a prova vai falar agora, de qual palavra e de observarmos aí em relação a esta palavra, qual a sua sílaba tônica, certo? Então, a palavra aí de hoje é a palavra abacaxi, que se separa dessa forma, ó. Abacaxi. Em relação aí à classificação das palavras quanto ao número de sílabas, nós dizemos aí, as regras, né? Dizem que abacaxi é uma palavra polissílaba, porque possuem aí quatro sílabas. Em relação aí à classificação da sílaba tônica, a gente já começa a já observar, diante até das próprias regras, né? Que a gente já estudou anteriormente, que a palavra abacaxi é uma palavra oxítona. A Pro até destacou aí a palavra, é a sílaba tônica na palavra, e a gente já observa aí que a sílaba tônica é a sílaba xi, e é a última sílaba. Então, em relação à classificação quanto à sílaba tônica, abacaxi é uma palavra oxítona. E a gente já observou que as palavras, quando elas são observadas em sua sílaba tônica, elas podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E essa classificação se dá, além da identificação da sílaba tônica, a localização dessa sílaba. Então, oxítonas são as palavras que têm a sílaba tônica como última sílaba, paroxítona, a que tem a sílaba tônica como penúltima sílaba, e as proparoxítonas são as palavras que têm a sílaba tônica localizada aí na antepenúltima sílaba. E aí, a protaiza o anota aí, não é? Porque tem as regras que constituem todo esse processo de classificação das sílabas tônicas. E a gente já observou que quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade sonora do que as demais. É o que chamamos de sílaba tônica. Então, a sílaba que a gente pronuncia com mais intensidade, com mais força, a gente chama de sílaba tônica. E isso acontece nas palavras que são formadas aí por duas ou mais sílabas. A Pro já explicou, mas aí vai repetir, não é? A classificação das sílabas tônicas em oxítona, paroxítona e proparoxítona não acontecem aí nas palavras monossílabas, nas palavras que possuem uma única sílaba. As palavras monossílabas, elas podem ser tônicas ou átonas. Vai depender aí da entonação, não é? Da força com que essas palavras são pronunciadas. A classificação em relação à sílaba tônica acontece nas palavras com duas ou mais sílabas. Nas palavras de sílabas, trisílabas e também polissílabas. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem nomes variados. E é o que a gente vai revisar neste momento. Olha só. As oxífonas têm a sílaba tônica como última sílaba. E os exemplos aí são café, cipó, bebê. Onde a gente percebe aí a presença do acento agudo e também do acento circunflexo, marcando aí essas sílabas tônicas. As sílabas tônicas também podem ser classificadas em paroxítonas. E é quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Exemplo aí, útil, tórax, táxi. Que também receberam aí acento agudo, né? Marcando, localizando essas sílabas tônicas. E aí, em relação à classificação, elas também podem ser proparoxítonas. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima. E os exemplos que a Pro trouxe, ó. Árvore, lâmpada e número. Também marcados aí pela acentuação do acento agudo e circunflexo, né? Determinando, nos mostrando de forma bem clara visualmente onde está localizado as sílabas tônicas. Então, como o oxítonas, não é? As palavras que tem a sílaba tônica última, a gente viu exemplo aí de café, cipó e bebê. E aí a Pro colocou aqui essas palavras separadas, né? São as três palavras aí, são palavras de sílabas, porque possuem duas sílabas. E a gente consegue identificar aí que a sílaba tônica é justamente a última sílaba. Já no caso das paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima e os exemplos aí, útil, tórax e táxi. Que a Pro também separou a sílaba para mostrar para vocês, não é? A localização da sílaba tônica. E a gente consegue observar, contando aí, não é? De trás para frente, né? Como última e localizando aí a sílaba tônica como penúltima sílaba. E no caso das palavras proparoxítonas, que são aquelas em que a sílaba tônica é a antepenúltima, os exemplos foram árvore, lâmpada e número. E separando as sílabas, a gente percebe que são palavras trisílabas, porque possuem aí três sílabas, não é? Árvore, lâmpada e número. Em relação à localização da sílaba tônica, que nesse caso aí recebe em acento agudo ou circunflexo, a gente consegue identificar que é a antepenúltima sílaba. E aí as palavras oxítonas, elas podem ou não ser acentuadas. E a gente já observou isso em uma videoaula anterior. É fácil identificar, não é? As oxítonas, quando a gente às vezes fala a palavra como se estivesse chamando, né? Não só as oxítonas, como também identificar a posição da sílaba tônica, se ela é paroxítona ou também proparoxítona. E aí é importante a gente saber identificar a sílaba tônica, porque algumas palavras oxítonas não vão receber acento. E não deixarão de ter a sílaba tônica e de serem oxítonas por isso, não é? Nas palavras que a Pró mostrou anteriormente, a gente observou a presença dos acentos, acento agudo, acento circunflexo, marcando aí a sílaba tônica. Mas no caso das palavras oxítonas, esses acentos podem ou não aparecer. E aí recebem as palavras com terminações em R, L, Z, X, I, U, I, um e on. Elas são naturalmente palavras oxítonas, não sendo necessário a presença do acento agudo. Então, elas vão ser oxítonas terminadas com essas palavras quando a última sílaba for a sílaba tônica. E não precisam aí aparecer com acento. E vão receber o acento gráfico, as palavras oxítonas que terminam em A ou AS, E ou ES, O ou OS e também EN ou ENS. E aí a Pró volta para a palavra lá do início da aula, que é a palavra O, abacaxi. Lembra aí que a Pró falou que abacaxi é uma palavra oxítona? Pois é. Se a gente falar a palavra abacaxi como se estivesse chamando alguém por esse nome, abacaxi, a gente já percebe que a sílaba tônica é a sílaba XI. Em relação à localização, é a última sílaba e é classificada então como oxítona. Vocês estão vendo aí algum acento? Não, não é? Vocês não percebem acento. E ela não deixou de ter sílaba tônica e não deixou de ser oxítona por isso. Então, por isso que a Pró pergunta aqui, ó, o que você observou? O que a gente observa em relação à palavra abacaxi? A gente observa aqui é oxítona, tem sílaba tônica, mas o acento não aparece. Nem acento agudo, nem acento circunflexo. E aí por que será que isso acontece? A gente já observou que as palavras terminadas em I, não é? E que tem aí a localização da sílaba tônica como última sílaba, então a palavra oxítona terminada em I, ela não precisa receber o acento. No caso, as palavras oxítonas que recebem a acentuação gráfica são as palavras aí que terminam em A, AS, E, ES, O ou OS. E aí os exemplos que a Pró traz são as palavras, ó, sofá, crachás, filé, purê, crochê, jacarés, dominó, cipós, metrô. Então a gente já percebe aí que são oxítonas que precisam receber acento porque terminam aí com A, AS, E, ES, O ou OS. Aí as palavras também terminadas em ditongo nasal, em ou ens, ou simplesmente terminadas em em ou ens, como ninguém, mantém, porém, também, arem, parabéns, armazéns e amém, não é? Então com essa terminação de em ou ens, sendo um ditongo ou não, ditongo quando vem acompanhado aí de outra vogal antes, como no exemplo ali da palavra ninguém. Mas as palavras que têm essas terminações de em ou ens e que são oxítonas, elas vão receber o acento. E também as palavras aí que são oxítonas e aí são terminadas com ditongos abertos, né? OI, EL ou EI. Também vão receber assim, por exemplo, chapéu, papéis, heróis, corrói, pastéis, troféu, véus, fiéis e sois. Então, concluindo aí, a gente observa aqui, de acordo as terminações, as palavras oxítonas, elas podem receber acento ou não. E aí isso não vai interferir no fato de não ser oxítono, de não possuir sílaba tônica. Quando a gente fala em sílaba tônica e classifica as palavras em oxítonas, a gente precisa entender e lembrar que essas mesmas palavras, elas podem receber acento ou não. O que a gente precisa prestar atenção nas terminações dessas palavras. E aí a Pro coloca essa pergunta para ver se você está ligado e está lembrado aí sobre o que a gente já está estudando, tá certo? Como podemos chamar a sílaba que é mais forte e tem mais intensidade na pronúncia? Olha só, nós estamos estudando sobre esse assunto, o que é? Olha só, a sílaba pronunciada com mais ênfase, ela é chamada de sílaba tônica. Então, toda a sílaba que é pronunciada com mais ênfase, com mais força, a gente chama de sílaba tônica. E essa sílaba tônica pode aparecer com acento ou não. E como é chamada a palavra quando a sílaba tônica é a última sílaba? Aí a gente chama essa palavra, a gente classifica essa palavra como oxítona. E aí, mais uma vez, a Pro coloca aqui para a gente aprender brincando, não é? É um endereço aqui de um joguinho que a Pro preparou, onde tem aí algumas perguntas relacionadas a classificação das palavras em relação à sílaba tônica e também sobre o assunto que a gente está estudando, que é as oxítonas. Então, vamos lá aprender brincando, vamos jogar um pouquinho. A Pro vai mudar de página agora e abrir no jogo, que você pode acessar através desse endereço aí. Então, você pode pintar a tela ou tirar uma foto. Depois, lá no Google, digitar esse endereço e jogar o joguinho que a Pro preparou, certo? E treinar aí as suas habilidades, os seus conhecimentos, o que é que você tem aprendido até aqui sobre as palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, sobre as sílabas tônicas, né? De uma forma geral. Então, vamos lá jogar? Pronto, com aquele endereço que está lá, não é? A gente vem parar aqui nesse joguinho que a Pro colocou o nome de Encontre a Resposta. É um joguinho com algumas perguntas, né? E aí, a Pro até colocou aqui a regra, ó, uma série de perguntas de múltipla escura. Toque na resposta correta para prosseguir. Então, para começar, é só clicar aqui e responder as perguntas corretamente, tá certo? Então, vamos aí, ó, começar. Qual dessas palavras é oxítona, marque certo? Lembrando aí que as palavras oxítonas são as palavras que têm aí a localização da sílaba tônica na última sílaba. Então, a dica que a Pro deu aí foi, quando tem acento é fácil identificar, porque a gente já observa que a sílaba tônica é a sílaba que possui o acento. Mas, essas que não são acentuadas, a gente pode descobrir falando a palavra como se estivesse chamando. Então, olhem só. Médico. A gente já identifica que a sílaba tônica é a sílaba médica. Então, a gente já sabe que não é a última sílaba. Então, médico não é oxítona. Aqui agora, ó, lápis. A gente já vê pela presença do acento agudo que a sílaba tônica é a sílaba lá, que também aí não é a última sílaba, então não é a oxítona. Agora aqui, caderno. Olha só, não tem acento. Então, a gente vai usar a dica que a Pro deu, ó. Caderno. Caderno. A gente já identifica aí que a sílaba tônica é a sílaba der, que também não é a última sílaba, então não é a palavra oxítona. Agora a gente vai ver o urubu. Vamos lá? Urubu. Olhem só. Urubu. A gente já percebe, então, que a sílaba tônica é a sílaba bu, e que é justamente a última sílaba. A Pro vai falar vela aqui só para a gente tirar a teima aí, ó. Vela. Vela. A gente já identifica que a sílaba tônica é a sílaba ve, que não é a última sílaba, então também não é a oxítona. Qual é a oxítona aí? Urubu. E não precisa receber acento, porque já é naturalmente oxítona, né? Porque termina em u. Então não precisa receber acento aí para localizar a sílaba tônica, né? Então vamos lá. Olha só, certinho. Vamos para a próxima pergunta? A palavra bambu é... Olhem só. Paroxítona, oxítona ou proparoxítona. Vamos falar a palavra bambu, não tem acento, então fica de... Assim, não, a gente não consegue identificar a sílaba tônica, porque ela não possui acento aqui, então só observando a gente não consegue identificar. Mas a gente pode falar a palavra e descobrir. Bambu. Então a gente já identifica, não é? Que é uma palavra oxítona, porque a sílaba tônica é o bu e está localizado aí na última sílaba. Então a palavra bambu, ela é oxítona. Agora outra pergunta. A sílaba pronunciada com mais força é chamada de... Hum, aí tem várias respostas. Monossílabas. Olha só, será? Não. Monossílabas são as palavras que possuem uma única sílaba. Polissílabas. Também não, não é? Aí polissílabas são as palavras que possuem aí quatro ou mais sílabas. Trissílabas. Também não. Trissílabas são as palavras que possuem aí três sílabas. E dissílabas são as palavras que possuem duas sílabas. Então a sílaba que a gente pronuncia com mais força é chamada de sílaba tônica. Então é aqui que a gente tem que clicar. Vamos para mais uma pergunta. Marque as palavras oxítonas. E aí tem selecione três respostas. Então entre essas palavras existem aí três palavras que são oxítonas. Ou seja, que tem aí a última sílaba como sílaba tônica. A gente já consegue identificar de cara uma aqui porque está com acento, não é? Que é a palavra dominou. Então pela presença do acento agudo na última sílaba, a gente já sabe que uma dessas três palavras é a palavra dominou. Mas a gente precisa encontrar aí mais duas. Então vamos falar, não é? Pronunciar para a gente conseguir identificar. Marrom, olhem só. Marrom. A gente já identifica aí que a sílaba tônica é a última sílaba. E que não está com acento porque termina em on. Está lembrado da regra? Então marrom é uma outra oxítona. Agora aqui, sílabas. Pela própria presença do acento agudo, que não está na última sílaba, a gente já sabe que sílabas não é oxítona. Possível, olha só. Pela presença também do acento agudo, que não está na última sílaba, a gente também já sabe que possível não é oxítona. E a palavra átonas, que também pela presença do acento agudo na sílaba, que não é a última, a gente já sabe também que não é oxítona. E ruim, ruim não tem acento, mas quando a gente pronuncia, ruim, a gente identifica que a sílaba tônica é a sílaba in, que é a última sílaba e que não recebe acento porque termina em in. Lembra aí das palavras terminadas em on, em in, que são oxítonas, elas não vão receber o acento. Então a terceira oxítona aqui é a palavra ruim, olha só, certinho. E tem agora mais uma pergunta. Qual palavra está separada corretamente? Aqui está falando agora da separação das sílabas, que é muito importante aprender, não é? Para a gente conseguir identificar a localização da sílaba tônica. A gente pode pensar, ah, mas é só descobrir a sílaba pronunciada com mais força. Mas a gente precisa identificar quais são as sílabas de cada palavra. Para saber se essa sílaba que foi pronunciada com mais força é a última, é a penúltima ou é a antepenúltima. Então a gente precisa entender sim de separação de sílabas. Então vamos lá. Dominou. Olha só como dominó está separado. Do-mi-no. Hum, eu acho que é essa, viu? Vamos ver abacaxi? A, hum, olha só. Aba. Aba forma uma sílaba? Não, não é? Seria a-ba-ca-xi. Abacaxi é uma palavra polissílaba. Então esse a devia estar separado aí da sílaba ba. Então a gente já sabe que não é abacaxi. Agora aqui, ó, a-mô. Amor também é oxítona, né? Abacaxi também. Mas a separação da palavra amor também está errada. Porque a letra R aqui, ó, ela não deveria estar separada, não é? Da sílaba amor. Ela pertence a essa sílaba. Então, ó, a-mô. Então a gente percebe entre essas palavras, a que está separada corretamente é a palavra dominó. Isso. Pronto, certinho, tá bom? Então a gente observou aí algumas perguntas interessantes, né? Sobre o assunto que a gente está estudando. Vamos voltar lá para a nossa aula agora. Pronto. Então vocês aprenderam aí um pouquinho através de um jogo, não é? Algumas dicas e algumas informações que a gente já vem estudando aí nesta videoaula e também videoaulas anteriores. E aí agora, ó, é com você, tá certo? Observando aí as regras, né? Tão importantes que vão nos ajudar não só a localizar a sílaba tônica, mas também identificar se essa sílaba recebe acento, se não recebe acento. Entender também se essa palavra é um oxítona, é uma paroxítona, é uma pró-paroxítona. Diante de todas essas informações, vocês vão dar agora continuidade, né? Através da atividade que a sua pró ou seu professor preparou, tá certo? Para você neste momento. Então, ó, anotem aí aquilo que acharam interessante, aquilo que acharam importante, para que essas regras possam ser usadas por vocês aí na hora que houver necessidade de consultar e entender a acentuação das palavras e também a classificação das palavras. Há dúvida aí em relação a se recebe acento, não recebe acento e agora, né? Às vezes a gente recorre à nossa memória visual e a gente consegue lembrar onde está o acento, qual acento, onde o acento aparece na sílaba, se recebe acento ou não. Mas aí se a gente não consegue, né, lembrar disso, as regras aí são importantes porque vão nos orientar a escrever as palavras de forma correta. Então, é muito importante aí anotar, tá certo? Prestar bastante atenção para que você consiga aí escrever, não é, as palavras de forma correta, utilizando aí de forma satisfatória a nossa língua portuguesa no seu processo de comunicação. Então, a gente termina a nossa aula aqui e se encontra aí num próximo momento, tá bom? Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau.